e aí pessoal hoje é segunda-feira aqui ó eu vou funcionar o motor aqui e a marca t30 aqui ó eu vou mostrar para vocês aqui ele fumegando aqui ó aí eu peguei outro motor aqui é dois tempos também um motor grande a mão mostra para vocês que não deu tempo de buscar no ferro vai hoje que eu tava mexendo no serviço de portão aqui ó aqui a ferragem dos portão aqui ó aí deixa eu mostrar logo aqui esse motorzinho aqui deixa eu mostrar aqui ó esse motorzinho que vocês tem que usar se for qualquer tipo de motor dois tempos lá tem que usar esse tipo de óleo aqui ó dois tempos tem um óleo vários tipos de óleo dois tempos aí no mercado que esse motor ele é lubrificado com esse óleo aqui que é misturado junto com a gasolina então o que acontece esse aqui meu acabou tem que comprar óleo dois tempos que eu tenho muito motor né aí eu ponho aqui a gasolina aqui ó foi a gasolina aqui só que essa gasolina aqui eu coloquei com óleo óleo de motor normal que não tinha óleo dois tempos aqui ó e daí a minha se colocar bastante eu já coloquei o óleo dois tempos coloquei já um pouco de óleo mas eu completei com óleo de motor mesmo aí ó porque só para funcionar ele aqui que também tem parada eu falei vou aproveitar já vou mostrar e aqui a fieira esse não tem fieira automática tem que usar um cordãozinho desse aqui ó que acontece esse aqui tava dentro do atuia jogado de ponta cabeça e daí o que aconteceu com o meu polia dele essa polia aqui ó é para fazer a partida é o sentido de rotação aqui né tem a que tá certo aqui ó olha a marca do motor tá até empoeirada tava na arca da aliança e daí a mar e amar do brasil ó pulverizador aqui ó kt30 ó aí ficou lá jogado muitos anos dentro da tuia abandonada até ficar de perto de uma tuia abandonada né que acontece e daí essa tuia aqui era tuia de café antiga que eles passavam vendendo bhc no café né aí é eu coloquei um pouco de gasolina aqui agora lá eu vou dar uma funcionada nele aqui agora para vocês ver como é que fica com o motor aqui na bicicleta dá papo na bicicleta aí não é bom funcionar essa turbina porque que acontece funcionar muito tempo sem essa turbina ele não refrigera aqui essas essas alerta de refrigeração isso aqui é para dissipar o calor do motorzinha pode ver que não é que você liga se quer sair no vento quente aqui ó liguei uma funcionada já nele aqui ó eu vou dar só uma funcionar dia já vou guardar de volta na arca da a lença aqui acelerador e aqui era não que regulava para controlador de para dosar o veneno aí né que você queira passar veneno em água veneno em pó o tanque dele que já não tem mais já consumido a saída aqui também não tem mais ó que é a saída da turbina dele né deixa eu mostrar do outro lado aqui deixa eu pegar aqui a deixa eu colocar aqui a cordinha aqui vou mostrar do outro lado aqui deixa eu pegar a lantana aqui para mostrar do outro lado aqui a turbina dele é que esses motores aqui o pessoal pensa que pode funcionar muito tempo sem a ventilação tá vendo essas alerta aí de refrigeração é para dissipar o calor dele ó pode ver a poeira que tá isso aí ó e aqui é o escapinho dele aí ó eu coloco bastante óleo pode ver que chega só olha aí que acontece se eu tirar aqui essa tampa daí para baixo ó pode ver que aqui ó ó daqui para baixo se você tirar foi um barulho lascado isso aqui acho que é para limpar o escapo silenciador aí você tira isso aí dá para apanhar numa bicicleta esse motor né você tira isso aí foi um barulho lascado ó que era cromado essa lata aqui já tá enferrujou né ó é que é muito velho lá a turbina dele aqui nem que entrava ar para dentro da do tanque aí para poder é conseguir distribuir o veneno né a turbina dele aí ó dá para fazer um aspirador com isso aqui né aí já tinha uns mexidos a montar dele tudo né se tivesse originalzinho para relíquia era bom né mas aí já não tem mais tanque né já comeram o tanque dele se acabou consumiu com o tanque dele aí eu põe na morsa aqui com duas madeiras que daí dá um aperto macio e o motorzinho não cai da morsa né porque não tem mais o pé dele aí só se fazer o pé né e ó pode ver que eu nem desamontei ele daqui da máquina deixei de jeito que tava que a gente quer para relíquia mas tem que resolver fazer um projeto né ó o filtrinho sedimentador dele aí ó isso aqui já na realidade não presta mais ó tá com jogo e tá a folhezada aqui a mangueira tá ressecado em igual um pau né você quer o registro original de gasolina dele aí vocês podem ver que até comeu a parte da polia da partida dele aí furou um buraco aqui também aqui embaixo aí eu abri aqui esse motor não passava faísca aí eu abri aqui só tira essa tampa né e tirar o volante dele para não ficar aí mexendo muito no motor e para não estragar né que acontece só eu lixei o platinato passei um olhinho na platina do platinato para enferrujar e montei de volta e esse tem um filtrinho ainda então espuma aqui ó tá um fedor de veneno BHC esse motorzinho hein o laboradorzinho original dele ó do lado de cá eu já mostrei né acelerador aí ó deixa eu funcionar ele aqui pra vocês verem como é que o trem pega já ponha a gasolina ali ó pega aqui é uma maravilha viu dá bom pôr uma bicicleta numa cadeira de roda aí num no mini bug né alguma coisa né nós vamos funcionar ele que já tá tarde aqui senão não vai dar tempo aí o vídeo vai ficar escuro aí ver se vai pegar só acelerar um pouquinho aqui ó olha como é que pega bem ó então Aplausos. Aplausos. O motorzinho até encanando, viu? Olha que macero, ó. Eu coloquei bastante óleo Pra lubrificar, né? Ó, olha o escape dele. Dá pra tocar na bicicleta. Ó, você põe a mão aqui. Tá um vento lascado, ó. Vê que vira a ação dele essa lata aqui, ó. O ar vem da turbina, passa por aqui, ó. Pra refrigerar, né? Aí, ó. Tem mais pra passar na ele também. Ó. Tá em colômetro, ó. Tá em colômetro, né? Tá em colômetro, né? Tá em colômetro, né? E falô.